e olha rapaziada aqui quem fala é o beck hall bom em primeiro lugar quer pedir perdão aí que hoje não tô no estúdio tô em casa tá tá até para ver aqui a cama aqui coberta mostra meu filho no fundo mas eu tava lendo o caso da elisa lembra da elisa samujo né uma sensitiva disse a gente olha eu achei eu achei essa matéria tá tão 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 sem graça que eu resolvi fazer assim mesmo olha só o que esse se disse sobre o sumiço da elisa samujo muita cara de pó dessa dessa sentir o meu dedo do céu é o seguinte eu vou ler a matéria elisa samujo reaparece em carta após o sumiço de seu corpo e faz revelações sobre tudo o que aconteceu com ela estamos acostumados a nos deparar com muitos dos casos mais adversos pelo mundo alguns soma é marcantes e viram o assunto durante muito tempo devido ao seu desfecho não ser conclusivo mantendo assim muitas dúvidas até os dias de hoje nessa e nessa íntegra traremos um desses casos que chocou o país contudo estamos falando do assassinato amando dois jogador bruno na época jogador do flamengo em 2010 ele mandou comparsas executarem a ex-namorada e modelo elisa samujo um crime bárbaro e que pegou todos de surpresa uma brutalidade sem tamanho e até hoje o corpo de elisa não foi encontrado pela polícia segundo informações após mandar assassinar elisa o goleiro bruno pediu também para dar sumiço aos seus restos mortais para que não ficasse nenhuma pista porém a verdade veio à tona e o brasil descobriu que por trás do goleiro citado para defender a seleção brasileira tinha um monstro elisa também era mãe do filho de bruno o crime foi um dos mais brutais registrado no brasil e até hoje é lembrado com muita tristeza bruno é preso até os dias de hoje ele demonstrou sempre muito arrependimento de tudo porém o assunto veio à tona novamente após uma importante revelação do caso nas redes sociais portanto o caso acabou ganhando uma nova página anos após seu desaparecimento uma mulher sensível sobra que palhaçada isso aqui ó uma mulher sem incentiva como é conhecida como lene sensitiva diz que fez contato espiritual e fez forte revelações sobre o assassinato que abalou o país olha só que é palhaçada em graças ao contato espiritual feito por carta lene sensitiva explicou o motivo pelo qual o corpo da modelo nunca foi encontrado primeiro ele estrangulou disso todo mundo já sabia né depois cortou parte do corpo dela e isso todo mundo já sabia depois colocou soda cáustica e isso todo mundo já sabia a sensitiva revelou que por esse motivo o corpo da beleza modelo nunca foi encontrado gente é palhaçada essa sentiva essa toda de lene sensitiva tarde palhaçada todo mundo sabia desses fatos todo mundo sabia que o jogador bruno picou o corpo da elisa né é falaram que ele até deu para os cachorros comer agora vem essa 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 mulherzinha essa tarde dele rodrigues que não não sabe de merda nenhuma não é uma charlatone de primeira categoria falar uma coisa dessa uma coisa que todo mundo já sabia eu achei a matéria tão bizarra tão tosca né que eu resolvi fazer essa bateria assim mesmo no quarto todo bagunçado que a gente quem é que não sabia que o goleiro bruno mandou matar a namorada escorte já o corpo e dá para os cachorros comer né não é não é uma uma palhaçada bom e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais muito bom ok 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 ok